Parei agora uma declaração de amor Não tem mais jeito, sai de dentro do meu peito E é pra ela sim senhor Mas quem é ela? É minha estrela guia Que me conduz noite e dia Nesse mundo enganador Oh capoeira Eu te amo Pra você fiz esse canto Como retribuição E vou jogando nessa roda Depois dessa louvação Camarato Reviva meu Deus Reviva meu Deus Camarato Regalo canto Regalo canto Camarato E co-co-co-co-co E co-co-co-co Camarato E viva os mestres E viva os mestres Camarato E a mestre Tchau, tchau.